e seja bem-vindo galera para mais um vídeo no canal aqui é paulo cardoso falando galera é o seguinte hoje eu vou explicar como que se faz shorts aqui pelo celular tá vendo belê pessoal é o seguinte vocês primeiramente vai ter que abaixar um copiador de tela o meu no caso é esse aqui ó x record tá vendo aqui ó esse aqui ó x record vocês abaixa ele belê e aí o que que faz para quem gosta de joguinho é a melhor coisa é isso porque dá para você fazer shorts é dá para você fazer shorts pelo joguinho aqui entendeu então o que que acontece só você foi lá e fez um jogo você vem em editar tá vendo aqui alá esse aqui é o joguinho meu alá que eu gravei esse dia mais um vídeo no canal tá vendo lá que é paulo carlos aí o que que você faz para fazer shorts galera é o seguinte ele tá ali né aí o que que você vem aqui ó nessa tesourinha aqui tá vendo aqui ó 916 ó lá ele enquadrou certinho o formato do shorts tá vendo ó ele era grande ele era assim aí ele ficou assim tá vendo aí você vem aqui ok beleza aí você vai você vai lá em aparar a lá ele apareceu aqui embaixo para mim ela o vídeo tem 29 minutos e quatro aí o que que você vai fazer para dar um shorts ele precisa ter menos que um minuto então você vai fazer ó é menos que um minuto então você vamos vamos supor que você vai fazer 58.4 tá vendo lá já vai dar um shorts então que você vai fazer no meu caso aqui eu dou um ok ó ok olha lá ele já carregou shorts aí o que que vai fazer como que eu não quero essa marca d'água aqui o que que eu vou fazer eu clico em cima e remoção gratuita da marca d'água aí eu vou ver um vídeo ó carregando eu vou ver um vídeo de 14 segundos para tirar marca d'água entendeu ela vai tirar marca d'água pronto lá tirei a marca d'água tá vendo lá ó já tá sem marca d'água e o que que você vai fazer vai salvar e a lá você vai salvar vai aparecer mais um negocinho aqui e já tá salvando lá atrás ó lá tá vendo como tá salvando lá e pronto já fez um shorts belê e olha só e vai salvar e já virou um vídeo curto de shorts e aí a lá pronto salvou você vem aqui ó você volta aí você gravou isso aqui aí não precisa sair dessa tela para você gravar outro shorts você vem aqui na na tesourinha a lá você você gravou um de 58 segundos ponto quatro você vem aqui a junta a lá 58 a lá você pode continuar da onde que você parou para frente entendeu a lá você vai fazendo isso ó você vai juntando de de 59 pode ser 59.5 só não pode 59.9 que talvez não passa dá mais de um minuto você entendeu a lá como que ficou ó ficou um shorts ó viu só que legal a lá eu vou sair daqui mas já ó eu vou sair a lá já foi um vídeo de shorts aqui tá vendo 58 segundos já passou olha aqui os meus que eu tenho para baixar lá ó 59 segundos 59 todos eles com 59 tem uns com 58 tá vendo eu tenho mais de 50 para me abaixar beleza eu espero que vocês tenham entendido tá bom depois só baixar no youtube beleza então ó o que que eu quero mostrar que é x record qual que é o processador aqui o o gravador de tela que eu uso tá vendo ele é tranquilo ele não é pago nada só que você precisa baixar é abaixar assistir um vídeo para baixar a marca d'água entendeu beleza então vou ficando por aqui tá bom a lá esse aqui é o qual que eu uso x record tá bom valeu então tchau tchau